Olá meus amigos do YouTube, canal do MC Tiozinho, Zirad, tudo bem? Tranquilo com vocês? Novembro pra Dezembro já, hein? 2018, indo embora. E eu aqui na Serra da Cantareira, quinta-feira, dia 20, quanto? Dia 29, dia 29 de novembro de 2018. Quero agradecer aí o pessoal da Único, Único, que mandou esse tênis louco pra mim aqui. Já usei bastante, já usei nos shows. Único, obrigado aí pelo tênis louco. Tá acabando já, hein? Tá indo embora já, hein? Único Street, se quiser mandar um outro aí desse aqui, pode ser o mesmo, tá bom? Valeu, muito grato. Único, já tá meio zoadinho, né? Ó, vê se consegue ver lá dentro, ó. Beleza? É isso aí, eu estou falando aqui do tênis Único, que mandaram pra mim, muito louco. Aqui um produto aqui, tipo um couro, não chega a ser um couro, não chama esse material todo furadinho. Etiqueta bem louca, tem um suporte aqui, ó, que não machuca aqui atrás do pé, não machuca. Bem da hora. Único, tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem na paz e eu quero dar um toque pra vocês, hein? Aí, pessoal da Único, manda um outro aí pro MC Tiozinho, beleza? Um abraço a todos. Fiquem na paz.